Rapaziada do meu canal, aqui quem fala sou eu, Emerson do canal Emerson Weasley Como vocês sabem, o canal que fala sobre a rocha e a rochadeira Hoje eu vou trazer pra vocês uma notícia envolvendo Dan Ventura Dan Ventura voltou pro bonde do maluco Roda a vinheta e vamos ao assunto Pois é rapaziada, como eu falei pra vocês Que esse mês ia ter várias novidades na rochadeira E uma das novidades é essa, Dan Ventura voltou pro bonde do maluco Uma coisa que vários fãs vinham pedindo Cara, é muito emocionante pra mim e pra você que está assistindo esse vídeo Ver o Dan Ventura voltar pro bonde do maluco Porque é uma alegria imensa nós ver o criador da rochadeira voltar pra suas raízes Como dizia o ditado, um bom filho pra sua casa volta Cara, isso é muito alegre nós ver o Dan Ventura voltando pro bonde do maluco Vamos lá o vídeo que o Dan deixou Olá rapaziada, que está falando aqui é o Dan Ventura Eu vim aqui dar um comunicado importantíssimo pra vocês Devido a grande mobilização que vocês iam fazendo na internet Pedindo que a gente gravasse algo relacionado ao bonde do maluco E eu liguei pros meninos, a gente entrou em contato Eu perguntei se eles queriam gravar e eles disseram que não Não queria gravar E eles falaram, não, eu não quero gravar Nós vamos voltar com a banda Eu falei, como assim voltar? Eles falaram, vamos voltar com uma formação original do bonde do maluco Eu falei, nossa, então pra vocês está aqui Daniel, Adriano, Dequinho, BMX e Dan Ventura De volta com o bonde do maluco Fala das redes sociais Lembrando agora é banda bonde do maluco Instagram, nosso canal no Youtube também, bonde do maluco Fica ligadinho todo mundo Shows a partir de setembro agora O primeiro CD vai ser voltado só com as músicas de origem Marque seu amigo que dançou muito o bonde do maluco Que agora vai ter oportunidade de ver o bonde do maluco Nessa turnê de 10 anos Então fica ligadinho aí porque o bonde está de volta Vem com a gente! Pois é gente, o recado está dado E aí, o que vocês esperam agora da rochadeira? Se a rochadeira já estava crescendo Cada vez mais Eu acho que da agora em diante É que ela vai crescer cada vez mais ainda Ainda mais que o Dan Ventura Voltando para o bonde do maluco Velho, querendo ou não A bonde do maluco com o Dan Ventura É sucesso garantido Aí eu te digo Aí vem sucesso garantido Porque não só eu Acho que todo mundo que curte a rochadeira Que curte a rocha também Gosta do Dan Ventura pra caramba Então ele voltando aí Vai ser sucesso garantido Parabéns pra você Você realizou o sonho De todos os sonhos De ver o bonde do maluco Com a versão original A versão que era de verdade Então, gente Foi esse vídeo aí que eu trouxe pra vocês Explicando aí a volta do Dan Ventura Pro bonde do maluco E se você quiser saber do lançamento do CD Se inscreve no canal E ativa notificações Você ativando notificações Eu vou trazer pra vocês O lançamento do CD Do bonde do maluco original Então Vocês ativando notificações Eu vou trazer pra vocês Você vai ser lembrado Nem precisa estar pesquisando Isso aí é você Vê em cima Na barrinha Que vai aparecer notificações Então, gente Esse foi o vídeo de hoje Só pra esclarecer isso pra vocês E espero que vocês tenham gostado E se gostou, por favor Dá aquele like Se inscreve no canal E ativa notificações Tamo junto, rapaziada Até o próximo vídeo É nóis